Olá pessoal, vamos agora então para a última unidade que eu denominei as Demonstrações Contábeis. Nessa unidade a gente vai tratar um pouco e abordar um pouco aquilo que eu acredito que seja a parte da contabilidade que vocês mais vão ter acesso no dia a dia de vocês enquanto administradores, que são as Demonstrações Contábeis. Então a gente vai tratar das Demonstrações Contábeis obrigatórias, que são aquelas que são exigidas por normas legais, mas não quer dizer que elas se limitem a essas. Vocês podem ter dentro da organização outros relatórios, outros demonstrativos que são elaborados para suprir a necessidade de informações. Mas aqui a gente vai trabalhar mais com a questão legal, porque essas outras, outros relatórios, outras informações, vocês vão ter, alguns deles, acesso em algumas outras disciplinas. Não se limitam também a essas. A contabilidade tem a possibilidade de gerar uma gama bastante grande de relatórios de informações de acordo com as necessidades de cada gestor. Então a gente vai trabalhar aqui com aquilo que é o mais padronizado, que é aquilo que são as exigências legais. Então dentro dessas a gente vai trabalhar um pouco a questão do balanço patrimonial, como que ele é estruturado, a gente já viu um pouco ali na unidade 2, tanto o balanço patrimonial quanto a demonstração do resultado do exercício. Mas agora a gente vai reforçar um pouco esse conteúdo. As outras demonstrações também que são importantes, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração de valor adicionado, demonstração de fluxo de caixa. Então essas demonstrações a gente vai tentar compreender um pouco como elas são elaboradas, vocês já viram na unidade 2, mas aqui compreender um pouco mais as informações que elas trazem. E aí também a gente entra na questão das notas explicativas, que não são necessariamente uma demonstração contábil, mas elas são parte importante e necessária das demonstrações contábeis, nas quais elas explicam, dentre outras coisas, como que as coisas foram feitas pela contabilidade, quais foram os parâmetros utilizados, quais são as informações relevantes, e elas também seguem um roteiro já mais ou menos pré-estabelecido de acordo com as normas contábeis. A gente vai entender um pouco sobre isso, porque essas notas elas acabam complementando as informações não financeiras do balanço, da demonstração do resultado, da demonstração de mutações de patrimônio e assim por diante. Então a gente vai compreendendo um pouco. E além disso a gente vai entrar um pouquinho na questão do relatório de administração e em alguns outros relatórios, basicamente o relato integrado e o relatório de sustentabilidade, que são relatórios que estão sendo cada vez mais elaborados pelas organizações para dar aos usuários um conjunto de informações importantes. O relatório de administração já é um pouco mais conhecido, mais antigo, ele via de regra ele abarca as demonstrações contábeis e as notas explicativas, mas ele acrescenta informações que a contabilidade às vezes não tem, principalmente aquelas questões relacionadas ao futuro da organização, ao planejamento estratégico, as estratégias organizacionais. Aí agora recentemente a gente tem o relato integrado e o relatório de sustentabilidade, ambos acabam incorporando as demonstrações contábeis, o relatório de administração, as notas explicativas, como partes suas e acabam acrescentando outras informações pertinentes. O que é bem fácil de você destacar é o relatório de sustentabilidade, que destaca questões da sustentabilidade, que acabam não entrando nos relatórios contábeis normais, mas são extremamente importantes. No dia de hoje, com foco em questões sociais, questões ambientais, que a contabilidade acaba não evidenciando nos demonstrativos. Então, a gente espera que ao final dessa unidade, e que essa unidade acaba encerrando a disciplina, a gente espera que vocês tenham um conhecimento razoável da estrutura, das principais demonstrações contábeis, essas que são obrigatórias, quais são as suas estruturas básicas, e como elas são elaboradas, como a gente já viu na unidade 2, a gente só vai dar uma aprofundada, uma revisada, e também compreendam quais são as principais informações que podem ser extraídas delas, que acho que esse é um dos pontos importantes. tanto dessas demonstrações, quanto aquelas que acabam fazendo parte das notas explicativas, ou do relatório de administração, que são importantes, e também hoje já com mais relevância, o relatório integrado e o relatório de sustentabilidade. Se vocês forem dar uma buscada na internet, vocês vão ver que esses relatórios, de relatório integrado, relatório de sustentabilidade, pouco relatório de administração, eles são muito comuns em companhias de capital aberto, que são obrigadas a prestar um conjunto mais abrangente de informações para os usuários externos, que são os acionistas, os proprietários. Não é tão comum em pequenas organizações, organizações de capital fechado, de sociedades limitadas, que acabam não tendo uma necessidade tão grande de evidenciar informações para o público externo, mas para o público interno, e aí acabam não utilizando esses demonstrativos. E aí, claro, se você for pensar em termos de instituições públicas, a gente também tem os demonstrativos que a gente abordou aqui, mas a gente tem uma outra gama de demonstrativos, exigências legais e algumas pequenas diferenças em termos de contabilização, não que a contabilização seja diferente, mas algumas pequenas diferenças porque eles trabalham com o orçamento incorporado ao processo. Então, na contabilidade pública, isso acaba sendo um pouquinho diferente, mas a sistemática, o método das partidas dobradas é adotado, a sistemática é a mesma. Espero que vocês tenham gostado da disciplina, tenham aproveitado e coloquem-me à disposição. Legenda Adriana Zanotto